O que é a alegria? 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 Senhora, por queみem, garota? Mas foi ela, quem falou. Não queria vocês, ninguém. Não quero vocês, não queria. Meu Mann, eu não quero vocês, não sou só comigo. Alegria! Alegria! Deu, viu, Tocchi? Estou bem? Estou bem. A Virginia, de ontem, foi uma bênção, né? Ah, eu só quero dizer que você traiu, né? Saiu, por quê? Saiu, né? Vocês estão namorando com vocês aí, né? Caramba, que essa cortinha feia, né? Com as vezes a gente vai fazer nada não, que essa querida, que essa querida, que essa família eu vou fazer. Calma! 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 Oi, Marcelão! Tô tudo bem! Ah, eu tô v includes a... Ah? Se eu thousand? E você... одного? Como machen? Ô, meu melhor! Aía! Tá lá! Tá lá! De que tristagem aí? Falou assim, que te odeie, que não gosta de você e que você não perdoa ninguém, que Você é de falta. Colocou um monte pra mim, acredita? Para mim, tem nada. Não tem valoriza pra mim. Ah! Ah! A gente falou isso pra mim! Ouve a gente tá lá! Pá! 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 Eu não quero pesquisar você! Sai daqui! Ah! Tô falando! É! O dia seguinte... O que é verdade? Oi! Tá! Tá meu perdão? É! Falou mais de você! Falou mais de você! Ela disse a ninguém que você é falsa e que ela jamais vai se rejuar se não reforçou a irmã dela. Ela é irmã filha. Amigona não. Amigona se conhecia no ano passado. Eu conheço a irmã filha dela. Nós fomos a amigas assim ó. É difícil, ele quer em mim. Entendeu? Ela é falsa. Ela fala que você é falsa. Ela é falsa. Acredita em mim. Pode acreditar. Não deu. Pode acreditar isso mesmo. Pode acreditar é falsa. Ela falou que é mentirosa que ela tinha o jeito. Ela não vai se rejuar nunca. Nunca vai se rejuar. Pode acreditar em mim. Pode acreditar em mim. Não vai acreditar. Não mesmo. Vai me ouvir. Sai daqui. Como é que eu venho dentro de mim? Não vai, eu venho dentro de mim. Acabou a mortalidade. E todo filho do homem vem em sua glória e pelos anjos santos com ele então, que aceitarão o plano da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele, assim como o relâmpago que sai do ambiente que mostra no ocidente, assim será a vida do filho do homem. E eles o verão e lamentarão e por que ele enviará os seus anjos com riso com amor e sombeta e adotarão todos para o julgamento final. Aos meus anjos eu venho à ordem, traga a Geisa para mim. Geisa, o que você tem nas mãos para me apresentar? Senhor, eu tenho uma mula. Servo a fiel, guardaste aquilo que eu te dei, que fosse fiel um pouco e no mundo te colocarei. Vem, vem ter ajuda comigo, com Isaac, Abraão e Jacó. Receba a coroa da vida eterna que está preparada para você, desde a curação. Não tem uma mula, não tem uma mula, não tem uma mula. Traga para mim, Raquel. O que você tem nas mãos para me apresentar? Senhor, eu tenho uma mula. Muito bem, servo a fiel, tenho observado você, tenho vindo você na escola dominical e guardou muito bem aquilo que eu te ensinei. Vou te espiar um pouco e no mundo te colocarei. Aqui está o discípulo, Pedro, Tiago e João das contas que você tanto queria conhecer. Nunca mais você vai ter medo da morte e julgarei nos seus olhos todas as antágrimas. Receba a coroa da vida eterna. Aleluia! 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 Traga para mim, Stephanie! Aleluia! 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 Quantas vezes você apagou brigas na escola e até mesmo desde a sua casa ou na igreja. Posso enfiar um pouco e no mundo te colocarei. Aqui está a coroa da vida eterna que está preparada para você desde a fundação do mundo. Não! Eu tenho um monte de minhas ordens. Cara, Carolina, Carolina! Ana, o que você tem na foto para me apresentar? Eu vou cumprir para esse vídeo e trabalhar na sua obra, senhor. Eu não sei, não sei o que o senhor me deu agora. Ana, o mesmo salário que eu paguei para todos, você vai receber também, porque eu sou um deus justo. Ou se fiel um pouco e no mundo te colocarei. Aqui está uma pedra, com seu novo nome. Nunca mais você vai chorar. Nunca mais você vai ter medo. Nunca mais você vai sentir falta de nada, porque no meu céu, você vai andar na rua de olho digital. Há uma nova morada para você. Seja bem-vindo! Receba a coroa da vida eterna!